Quem ganhou essa, ganha todas ou o Santos? Pode ser. Então fechou, família. Quem ganhou essa, ganha todas. Quem ganhou essa, ganha todas. Aí, isso é o nosso acordo, exatamente. Porque o que é zoeiro, é brincadeira mesmo, não tem essa palhaçada aqui não. Cuidado, hein? Jogando foi seis ou sete fichas, quem ganha essa, ganha todas. E depende da quantidade. E o que importa é a diversão e a brincadeira. O que importa é a diversão. Meninão. O que importa é a diversão. Boa. E pares Sem querer Mata o pai, família Mata o pai Tá valendo Esparramar esse jogo Esse jogo tá um lindo par Mas se fica fácil pro meu amigo Fica fácil pra mim também Parabéns, Santos Parabéns Paula e Gabriel Olha, é uma honra Brincar com seu pai, viu A gente se conhece aqui E essa amizadinha aqui vai longe, viu Sempre quando ele quer jogar uma sinuquinha Estarei sempre à disposição dele, viu A maneira do possível É só ligar A gente combina que nós combinamos E tamo lá Exato Trabalhar é bom Mas também a gente tem que se divertir também Isso Tem coragem, viu? Mas, oi Sem soma de dúvida Sem soma de dúvida, bebê Olha, cavalou Cavalou? Tô falando que essa caçapinha Cavala, família Tá valendo Tá valendo Opa 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 É nóis, família 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 Cara, jogou uma drake, hein? Que bolaço, fio. Vamos dar a posição. É o que nós vamos descobrir, amigão. E aí, o que foi que você falou aí? Deu um bônus. Ele é tão bonzinho que sai a dois. É isso aí, família. Os anjos aqui. Um noitão de tabelinha. É o que nós vamos descobrir. Sai duas. Não vou ter outra chance que nem essa, não. Não vou ter outra chance igual essa, não. Tirar essa bola daí. Tchau. 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 sacanagem Gabriel, papai tá ficando com a psicológica abalada, hein? É, mas ele tem bola na mesa, mas ele tem bola na mesa, isso é verdade, hein? Papai, mas é assim que eu gosto dele, cara, ele é um cara que pade por tudo ou nada. Cuidado, hein? Cachuagadas. Cachuagadas. Sai! Ah, caraca! Beleza! É... Opa! Aí! Filha da mãe! Lindo! Paradinha, família! Gabriel, se pode agradecer o papai, dá um beijo na testa dele aí. Paulo, que o menino é aracnígeno, viu? Ele que é o Homem-Aranha, tá? Tá sendo revelado agora aqui a identidade dele. Aí ele tem BF. Vamos lá, né? Muita calma nessas horas. Se eu matasse, eu mataria quatro. Muitas horas. Não. Não, não, eu sou teimoso. Quatro tá morta. Eu colocando na boca, matando, já tô ganhando o jogo. É verdade. Nem me preocupo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Tempo, dá o seu favor. Tempo, dá o seu favor. Tudo a seu tempo. Não, 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 não. Posso pressar um pouquinho? Pode, tem. Obrigado, viu? Pode, tem a vontade. Obrigado. Ah, espirrou, bosta. Eu queria... Eu queria... Tudo bem. Tá valendo. Espirrou, bosta. A loucura era essa. Eu queria... Você tá batendo? É impossível. Isso aqui é impossível. Até aqui pra vir pra cá. Se ela tá aqui, ó. Se ela tá aqui, vai pra lá. É. Mas tá valendo, cara. Que gostoso, hein? Obrigado, viu? Você, nós estamos jogando, nós estamos jogando de... Fechou. É. Tudo ou nada. Galera, essa bola vai ter que cair aqui em três horas, cacetado. Não, às nove horas. Vai ter que ser no gás. Olha lá, Luciano. Família, relembrando que ganhasse, ganhasse todas, hein? Tá brincadeira. Hum, será, família? Vou até passar giz, viu? Ah, tá brincadeira. Não dá de brincadeira. Ó, e nem quero jogar com o pé normal. Vou jogar jogado com o pé invertido. Que é mais difícil ainda. Não, quero ver então o pé invertido. Pé invertido. Beleza? O que é? Pé invertido. Cara, eu ia adorar que você erra essa bola. Pé invertido. Pé invertido. É a posição que ele tá dando aqui, cara. Eu vou ter que jogar com essa mão. Vamos lá. Invertir? Não. Não chora o trai, não. Vamos ver. Ah. Pé invertido, familiar. Eu pego ele ainda. Se ele não matar, eu vou matar essa bola jogada pé invertido. Se liga. Pé invertido. Família, ó. Daqui pra cá. Vocês que já conhecem quando tinha o tripé, você já sabe o que é dizer a palavra jogada pé invertido. Quase. 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 Ah, não. Você tá de brincadeira mesmo. É só a chance. Galera, é a última ficha que ganha essa ficha, ganha todas, hein? Agora eu vou pra cima, hein? É. Esses aqueles momentos, família. De um e um milhão. Se eu jogar de um e de um milhão. Agora. Bora. Uhul! Jogará de um e de um milhão. Jogará de um e um milhão. Lá sesheis. Nossa, ile sesheis. Tchau, trees. Tchau, tchau, tchau.